O principal gargalo é a qualificação da mão de obra. Dentre os nossos entrevistados, que foram quase 300 produtores, 90% reclamaram da falta de mão de obra capacitada para operar essas máquinas. Isso fica evidente quando a gente vê, por exemplo, que dentre os entrevistados, quase metade deles não conseguiram oferecer sequer uma capacitação para operar as máquinas, as máquinas novas e modernas que a gente tem no campo, quanto mais para usar tecnologias avançadas, como GPS, o mapa de colheita, enfim, tudo isso que existe hoje à disposição do produtor, às vezes ele já tem na máquina, mas, enfim, como não tem a mão de obra, não consegue usar isso na plenitude e tirar o máximo potencial da sua máquina.